Vem aí o 10º Santos Jazz Festival, o primeiro e maior festival gratuito do litoral paulista. De 28 a 31 de julho, com abertura no Teatro do Sesc Santos. E na sexta, sábado e domingo, no Arcos do Valongo, no Centro Histórico. Terão 19 shows, oficinas musicais, espaços de gastronomia, espaço kids, bazar criativo e arte urbana. O festival tem a chancela da Lei de Incentivo à Cultura, com patrocínio do Santos Port Authority. Com a realização, Prefeitura Municipal de Santos, apoio cultural Sesc Santos. Santos Jazz Festival, de 28 a 31 de julho. Programação nas redes sociais e no site do festival. Se inscreva no canal no canal e no canal e no canal no canal e no canal e no canal. Obrigado.